Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Militar, o BOP e a Polícia Judiciária Civil, aqui de Sorriso, cumpriram três mandados de busca e apreensão. E durante o cumprimento destes mandados, uma pessoa acabou sendo presa. Num apartamento situado na esquina da rua Vinícius de Moraes, com a Avenida Curitiba, os policiais encontraram várias munições, um simulacro e também medicamentos não autorizados para a venda. A operação faz parte de uma investigação que busca identificar quem seriam os autores de uma série de homicídios cometidos aqui na cidade. A gente teve informação de que alguns elementos com vasto histórico criminal, principalmente por homicídio, teriam vindo para Sorriso, a fim de cometer algumas execuções. Aí solicitamos apoio aos colegas da Polícia Militar, que tinham uma informação mais sólida, a respeito tanto da identidade quanto do armamento que eles estavam utilizando, que permitiu que a polícia tivesse munição para pedir uma busca e apreensão. Então a gente foi desenvolvendo esse trabalho de forma conjunta, sendo municiado de informação por ambas as forças, que permitiu esse cumprimento de mandado de busca. Acabou que a gente conseguiu apreender 240 munições irregularmente, balança de pressão, simulacro e medicamento, como eu disse, fora da regulamentação para a venda. Essa pessoa foi presa, foi flagranteada, tanto pela posse legal da munição, quanto pela posse legal do medicamento. Nas outras residências, alvos das buscas e apreensões, foram apreendidos aparelhos celulares e aparelhos eletrônicos, que serão periciados. A suspeita é que os três alvos da investigação sejam atiradores de uma facção criminosa local, que vieram para substituir os executores, que acabaram mortos em confronto com a Força Tática de Sorriso, no dia 16 do mês passado, na Avenida dos IPs. Identificados como Vitor Gabriel Pereira, de 18 anos, Marcos de Lima Gomes, de 20 anos, e William Leme Silva, de 20 anos. Para o cumprimento dos mandados de busca, a PM solicitou o apoio do BOP de Cuiabá, tendo em vista o alto grau de periculosidade dos investigados. Tudo transcorreu, graças a Deus, dentro da normalidade. Então, nós colocamos superioridade numérica para evitar algum confronto, alguma reação por parte dos suspeitos, que seria feito cumprimento de busca em suas residências, e foi cumprido no dia de hoje. Então, essa integração entre Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil, ela vai continuar, tendo em vista esses homicídios que estão acontecendo em virtude dessa briga das facções criminosas aqui. Então, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Judiciária Civil, está levando sensação de segurança à nossa comunidade local.